Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de doçura. Se você ainda não me conhece muito, prazer, eu sou Adriana Rodrigues. E hoje o vídeo é especial para Dalva Silva. Ela comentou outro dia que seguidora nova merece vídeo. Merece mesmo, tanto os novos quanto os antigos. Eu amei essa ideia, então vou fazer pelo menos uma vez por semana algum pedido de vocês. Aproveita e já comenta, então, aqui embaixo do vídeo, qual receitinha você gostaria de ver aqui no canal. E você pode ser a próxima e ganhar um beijo super especial e a receitinha que você escolheu, tá bom? A receitinha que a Dalva escolheu é o ovo de colher de brigadeiro com MM. Super fácil e delicioso. E claro, eu trouxe com todo carinho. Vem conferir. Vamos começar preparando o recheio, que é muito fácil. A gente acrescenta uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E 200 gramas de chocolate. Aqui eu estou usando o chocolate blend, que é a mistura do ao leite e meio amargo. Mas pode ser só ao leite, pode ser só meio amargo, pode ser qual você preferir. Ou também pode fazer um brigadeiro aí com chocolate em pó. Tá? Mistura bem os ingredientes. Tá no fogão, mas o fogo está desligado. Eu sempre misturo primeiro e ligo o fogo depois. Eu não uso manteiga nem nos recheios e nem nos docinhos. Não tem necessidade, porque a gente usa o creme de leite. E aí mexe o tempo todo, vai derreter o chocolate e vai começar a borbulhar. Chega nesse ponto com as borbulhas de leve, de levezinho desprende na lateral da panela. Tá gostando dessa receita? Se você tá gostando dessa receita, tenho certeza que você também vai gostar do nosso e-book de bolos de pote. O e-book é digital, com as receitinhas escritas, mas tem várias receitas deliciosas dos bolinhos que fazem muito sucesso. Que eu vendo muito aqui, porque bolo de pote, gente, é um produto que vende muito bem. Vem aqui em qualquer época e é fácil de fazer. Além de ser fácil de fazer, você não precisa ter muitos equipamentos, né? Então assim é ótimo pra quem quer começar no ramo da confeitaria ou pra quem já trabalha no ramo da confeitaria, tá? Então eu separei as receitas que mais fazem sucesso aqui, que eu vendo bastante, pra você vender muito aí também, tá bom? O link vai tá aqui embaixo na descrição, é só você clicar e ir lá conhecer e adquirir o seu também. Te espero lá! A forminha que eu vou usar é essa de ovo suspirinha, gente. Essa forma é muito linda. Referência 97, é da marca Porto Formas, da loja Rei das Formas. Eu vou montar só um ovinho aqui, mas essa medida de recheio dá pra fazer em média de 8 unidades dessa, tá? Essa forma é mais ou menos equivalente à forminha de 100 gramas. Leva na geladeira até a forma ficar opaca e desenforma. Você pode trabalhar com chocolate nobre ou fracionado, fica a seu critério. Tira a rebarbinha aqui. Aqui eu preparei uma cobertura fracionada com os corantes da linha Glitz, o mesmo que a gente usou no vídeo semana passada, tá, gente? Eu fiz em lilás o pozinho neon, o roxinho, aliás, e o laranja. Daí eu passo esse movimento que vocês estão vendo, só pra dar aí uma enfeitadinha aí nas laterais, né? Mas é opcional. As cores dos M&M's também são meio puxado pro neon, né? Então, achei que super combinou. Aí eu aplico o recheio, encho bem, né? O ovo de colher sempre, geralmente, é bem cheio. Dou uma enfeitadinha, jogo os meus M&M's aqui. Gente, M&M é caro, né? Normalmente eu trabalho com o confete normal, mas como foi um pedido especial aí de fazer o vídeo com o brigadeiro e M&M's, a gente traz pra vocês. Um potinho deu bem certinho, olha, a metadinha, ó. E o resto a gente vai decorar com o bico de confeitar, usando o mesmo recheio, tá, gente? Esse ponto que a gente fez do recheio, dá pra trabalhar com o bico de confeitar. Coloquei aqui o bico 35 da Mago e vou fazer as rosetinhas pra completar. E o nosso ovo tá prontinho. O peso final dele é de 150 gramas. O preço de venda tem que calcular bem certinho o seu custo, tá? Rende 8 unidades dessa. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.